Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila Mercado, biólogo, pesquisador e premonitor. Hoje a gente vai ver a melhor forma de prever o futuro com alguns spoilers da quinta temporada de Game of Thrones. Antes de tudo, uma pergunta. Se um videogame e um jogo custam juntos 110 reais e o videogame custa 100 reais a mais do que o jogo, quanto custa o jogo? O futuro da caçada, de guerras, da copa, até de ações de empresas. A gente sempre quer saber o que vai acontecer. Comentaristas e especialistas da mídia fazem isso o tempo todo. Dão opiniões sobre o que vai acontecer, se vai ter mais conflito no Oriente Médio, como que os partidos vão se comportar durante as eleições, como a economia vai responder ao cenário atual. O que quase nunca fazem é retomar as predições feitas e ver o que acertaram e o que erraram. Para saber se o que eles previram foi mais acertado do que alguém tirando no cara ou coroa. E aliás, é aí que está o problema. Muitos especialistas podem estar errando mais do que acertariam se estivessem chutando a resposta. Desde 1984, o psicólogo canadense Philip Tetlock acompanhou as previsões e os acertos de especialistas. A diferença é que, ao contrário da mídia, ele não deixava os preditores usarem palavras vagas. Nada de algum país do Oriente Médio vai ter algum tipo de conflito no futuro, cheio de possibilidades para invocar a lei do próximo o suficiente que a gente explicou no episódio sobre numerologia. O Tetlock fez perguntas do tipo, qual a chance do Kim Jong-un entrar em conflito com os Estados Unidos nos próximos 90 dias? Onde pedia para as pessoas darem o valor de probabilidade entre 0 para não vai acontecer e 100 para absolutamente com certeza vai acontecer. Ele acompanhou predições por 20 anos até 2004 com respostas das pessoas para quase 30 mil perguntas. E depois de tanta análise, a conclusão foi bem clara. Os especialistas acertaram o mesmo que por acaso ou pior. Alguns erraram mais do que se tivessem tirado cara ou coroa em cada pergunta. Ou nas palavras do Tetlock, foram pior do que se um chimpanzé estivesse atirando dardos nas respostas. Segundo ele conta no livro Superprevisões, os piores preditores foram os que seguiam um alinhamento ideológico forte, de direitos de esquerda, muito otimistas ou muito pessimistas, especialmente quando o que previam estava dentro da área de interesse. Os que estavam mais certos do que estavam falando e tinham mais certeza das respostas, eram justamente os que erravam mais. Já que eles tentavam fazer uma ideia complexa, caber em uma explicação muito simples. Tetlock acusa os gurus da mídia de serem muito mais convictos e talentosos em convencer as pessoas do que capazes do acerto em si. O ponto é passar a impressão de certeza e contar com quem assiste para naturalmente esquecerem os erros e só lembrarem dos acertos. Até que em 2011 e 2015, ele e a esposa Barbara Mellers refizeram um experimento com preditores, agora usando grana, da Agência Americana de Inteligência, a YARPA. Convidaram todo tipo de participantes, economistas, analistas, pesquisadores ou mesmo leigos e curiosos para prever eventos futuros. A ideia era a mesma, passar questionários para que os voluntários fizessem previsões sobre eventos políticos, econômicos, ambientais, pelo próximo ano e meio. Perguntas como a Rússia vai anexar mais algum território da Ucrânia nos próximos dois meses? Ou quantos casos de ebola vão acontecer ano que vem? E vê o perfil de quem sabia prever melhor o futuro que a agência, claro, aproveitou para recrutar. Como ele resume no livro, com esse grupo mais variado de voluntários, que basicamente usavam notícias e fontes próprias para fazer as previsões, os 2% que mais acertaram, ou os superprevisores, foram extremamente bem. Acertaram mais do que por chance, mais do que casas de apostas e até mais do que os especialistas da YARPA usando informação confidencial. Mesmo que na maioria dos casos, as pessoas não dominassem os assuntos que estavam prevendo. O que essas pessoas sabiam era decompor o problema em perguntas que podiam ser respondidas e buscar a informação relevante para as respostas. Elas previam o futuro de maneira bem próxima com como seguradoras calculam risco, analisando e fazendo estimativas baseadas em dados. Essa capacidade de fazer predições tão bem não é um dom ou um talento inato, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No fim do experimento, os superprevisores foram as pessoas mais pragmáticas. Eram pessoas com inteligência acima da média, mas não eram gênios. Mais do que inteligentes, eram pessoas com uma curiosidade geral por todo tipo de assunto, que estavam abertas a novas experiências e acostumadas a ver e pensar mais de um lado de cada problema. Que juntavam o que podiam de informação de fontes diversas, eram bastante desconfiadas e hesitantes no que previam, sempre usando palavras como talvez isso, mais aquilo, no entanto, por outro lado. Pessoas mais propensas a pensar com calma e responder que o jogo custa 5 reais e o videogame 105, do que confiar na intuição e dizer que o videogame custa 100 e o jogo custa 10. Enquanto a maioria das pessoas tende a ficar com explicações mais rasas, que se conformam com a nossa visão de mundo, os superprevisores aceitam duvidar do que acreditam e se perguntar onde estão errados. São as pessoas que mais atribuem o que acontece ao acaso e à sorte do que a destino e predestinação. Como no Game of Thrones, o Ned e o Robb Stark são bem convictos e pouco dispostos a ver situações por outro ponto de vista. Enquanto o Stannis Baratheon, além de tudo, acredita em predestinação. Já o Tyrion passa o tempo todo conversando com as pessoas, perguntando o que elas pensam ou o que valorizam. E o Tyrion vive se colocando no lugar dos outros, como na cena em que ele mostra para o Jon Snow a história de vida dos outros recrutas da Patrulha da Noite. Por isso mesmo, o Tyrion tem cicatrizes, mas ainda tem uma cabeça e só uma cabeça em cima do pescoço. E conseguiu desempenhar tão bem a função de mão do rei, quando soube prever qual seria a estratégia de invasão do Stannis. O que faz do Tyrion um grande estrategista não é a certeza que ele tem ou um dom, e sim a capacidade de observar e aprender o tempo todo. De não ficar só com a intuição, o que você também pode fazer para saber o que esperar do futuro. Ou melhor, o que você talvez possa fazer para saber mais o que esperar com um pouco mais de precisão sobre o que vem pela frente. Aproveitando os comentários para dar um recado, se você gostou do TEDx que eu fiz sobre o futuro da educação, ou simplesmente se você quer aprender sobre qualquer coisa, eu fiz outro TEDx na Unesp Bauru sobre como aprender melhor no século XXI. O vídeo já está no ar no canal do TED, teve mais uma série de palestras boas no mesmo evento, é só clicar no Saiba Mais ou procurar pelo TEDx. E nesse episódio, o livro comentado é o Superprevisões, do Philip Tetlock e do Dan Gardner, que começa com a explicação de como e porquê a maioria dos especialistas em previsão política, geralmente estão errados, e como os superprevisores que eles conseguiram encontrar, conseguem fazer ótimas previsões pesquisando muito, ponderando cada evento e revisando as previsões com base em novos dados. Acaba sendo um ótimo livro sobre pensamento crítico. E se você achava que eu não ia citar o rápido e devagar, achou errado, aqui é o Nerdologia, e foi de lá que eu tirei o exemplo do videogame e do jogo, que por intuição a gente acaba respondendo errado. E no Nerdologia passado, sobre as falhas nos planos do Thanos, eu não citei vários episódios de Nerdologia que acabaram fazendo falta. O Arnon Miguel lembrou muito bem que a gente não falou sobre as consequências do genocídio que ele fez. Para isso, vale ver o episódio sobre ciência nazista, onde eu falo inclusive do que tem de errado com a eugenia. Para o Milton Fomes, que perguntou se voltar para o passado e interferir não cria um paradoxo, tem o episódio de Viagem no Tempo, onde a gente discute justamente isso. E para a Gabriela e Padilha, o Jordan Lima, e quem mais perguntou sobre a relação de acabar com a fertilidade da população e o livro Inferno do Dan Brown, tem o episódio sobre armas biológicas, onde a gente fala justamente do livro e do filme. Já para o Flávio Silva, o Lauro Adriano, e quem mais argumentou que o importante da ação do Thanos é o efeito psicológico que ele deixaria nas pessoas, que assim as pessoas que sobrevivessem sabiam o que aconteceu e a punição que veio, e isso ia mudar a maneira como elas agem, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas se as pessoas aprendem nesse jeito com o passado. Vocês também estão para o Brasil, não estão? Já viram quanto entre sai de eleição vem e as pessoas continuam votando como se nada tivesse acontecido antes? Independente da vertente política, o que não falta são candidatos que comprovadamente erraram no passado e continuam sendo eleitos. Eu garanto que no dia seguinte já ia ter gente desperdiçando recursos, tipo, lavar a calçada com mangueira com a camiseta Thanos 2018, certeza. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para receber os vídeos do futuro, e até a próxima quinta. E aí 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 E aí